Quem ainda não tem o livro, eu recomendo a leitura. Como eu disse, é uma leitura muito leve, muito reflexiva. Tem algo que permeia o tempo todo o livro da Marta, é a questão do tempo, da memória. É um livro muito gostoso. Tavares Pezzini, vou convidar a Marta aqui pra gente começar nosso bate-papo. Tá aqui Marta. É um livro delicioso, gente. Uma leitura muito gostosa, muito fluida, leve, reflexiva, provocativa. Ei, Marta. Oi. Oi, Paulo. Boa noite, Paulo. Que bom estar aqui com você. Tudo bem? Alegria de receber, viu? Tava dizendo aqui, Marta. Muito obrigado. Alegria minha também, pra mim. Eu li seu livro. Eu li ele todo hoje à tarde. Tinha começado a ler ontem, mas eu comecei a reler hoje e li hoje à tarde. Lá na livraria. Uma delícia a leitura do livro. Livro muito provocativo, reflexivo. Fala oi lá pra Marta. Oi. Oi? Tudo jóia? Se eu quiser ver o like no seu vídeo. Vai lá ver seu vídeo. Agora que eu vou conversar com a Marta, tá? Menino em casa é desse jeito. De vez em quando ele aparece aqui no Brasil. Bom, vê pra ele. Como que ele chama? Ele chama Antônio. Antônio. Nome bonito. Santo Antônio. Grande protetor. Exatamente. Ô, Marta. Não é? Eu tava dizendo aqui. Eu li seu livro hoje à tarde. E é um livro que, assim... Eu senti uma alegria muito grande enquanto eu ia lendo. Porque ele traz uma leveza. Traz muitas questões reflexivas. Mas, ao mesmo tempo, é uma escrita muito bem trabalhada. E tem uma coisa que, pra mim, ficou muito marcante em todos os textos que você trabalha. Que é a questão do tempo e a questão da memória. Isso ficou muito marcado, pra mim, em todos os seus textos. Na prosa. Na poesia. O tempo é algo que tá presente o tempo inteiro. A memória. E é algo que eu acho que é muito bacana. Mas, pra gente começar, eu queria, Marta, pedir pra você, pra quem tá aqui nos assistindo, que não te conhece. Quem é Marta Tavares Pezini? Ok. Então, vamos nos apresentar. Bom, o começo de tudo foi numa cidade bem do interior, da Zona da Mata, de Minas Gerais. São Pedro dos Férs, uma cidade que eu amo muito. Onde eu nasci. E, depois, eu falo que eu tenho duas bandeiras a defender. Porque, depois, eu tive uma fase da minha vida que eu vivia em Matozinhos. Matozinhos, então, é a minha segunda cidade. Então, é São Pedro dos Férs e Matozinhos e tal. Então, eu... O que que eu gostaria de falar? Sou uma pessoa muito comum, né? Mineiríssima, da roça, como se diz. E nunca pensei em escrever. Eu sempre gostei de... Desde o grupo, eu gostava de poesia. Quando eu era pequenininha, antes de saber ler, já me ensinavam poesia pra decorar. E tinha negócio de que falava recitar. Tinha que falar as poesias, declamar hoje a gente fala, né? E tal. E poesia, então, era o mais forte. E eu gostava sempre mais de ler, das leituras. E apreciava sempre muito o conteúdo, sabe? É motivo tanto das poesias, como dos textos. E também das músicas. Naquela época, eram umas músicas dramáticas, muito fortes, né? E eu ficava até muito tocada com aquilo, apesar de pequenininha. E por aí foi, né? Eu não tinha plano nenhum de escrever. Ficava só apreciando as leituras, né? Só gostava de ler historinhas da época e tal, de criança. De repente, depois que eu aposentei e que estava com o tempo, né? E já tinha chegado a era do computador, foi que eu resolvi fazer uma pesquisa da minha família e fiz um livrinho de genealogia e de lembranças. Esse aqui, onde que eu mostro? Aí, tá ótimo, tá ótimo. Esse livro. Então, esse livro chama-se Vieiras e Tavares, Genealogia e Lembranças. Isso foi em 2009. Quando eu terminei, eu não queria parar, sabe? Aí eu continuei escrevendo textinhos e não sei o que, não sei o que lá. Aí o que eu fiz? Arranchei um blog pra poder colocar as coisas que eu escrevia. Muita coragem, né? Muita coragem, porque eu não tinha noção, eu não fiz letras. Eu era um estudante comum. Só gostava de ler um pouco, nem tanto. Mas lia bem e só isso. Aí eu comecei, comecei, peguei esse blog. O meu blog chamava... Sobre livros e autores. Esqueci até o nome, que eu agora quase não pego mais. Nossa, esqueci. Tô na fase. Bom, então, esse blog, Paulo, eu fiquei conhecendo escritores que começaram a fazer contato comigo, mandar livro pra mim, entendeu? Eu achei aquilo legal. Aí fui empolgando, fui publicando as bobagem que eu escrevia lá no blog, assim, com muita coragem, né? Falei e fui depois juntar e tudo e fiz o primeiro livro. O segundo livro, né? No caso, que foi esse aqui, ó. Sim. Por onde andei, levei meus sonhos. Na editora Folium, aqui de Belo Horizonte. E o livro foi lançado em 2015. Bom, depois, nisso eu já tava participando. Eu já tava participando muito de coletâneas, né? Eu tava participando de várias e tal. Eu entrei pra uma associação de escritores, a Literarte, e a Isabelle Valadares. Nossa, a Isabelle, ela foi, assim, muito bacana. E aquela... A Literarte e as pessoas que eu encontrei lá e tudo. Aquilo foi me pondo mais ânimo, me dando ânimo, né? Mais ânimo. Então, aí, quando eu vi, eu já tava no meio da coisa. Não parava, porque a gente não consegue parar mais, né? Sim. É desse jeito. É desse jeito. Então, assim, eu gosto de citar a Isabelle, que eu acho que foi uma alavanca a Literarte. Eu participei de muitos eventos dela, muito bacana. E conheci muita gente. Foi muito legal. Bom, eu tava falando de mim e passei a falar de livro, né? Mas eu não dei muita coisa de falar de mim, não. Eu fiquei nas escopetas de ferros, morei lá até me casar. Eu saí de lá quando eu passei e fui pra Matosinhos. Então, é as duas... Minhas duas bandeiras que eu falei. O coração é partido no meio. Então, é isso aí. Eu não fiz letras. Eu lia, quando eu... Nas minhas leituras, eu lia o que aparecia na frente. Não ficava selecionado. Não tem que ler clássicos. Porque quando você estuda letras, você tem aqueles clássicos que manda, que tá, 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 tá. Eu lia o que eu queria e o que eu tinha oportunidade. Que era uma época que eu sou muito antiga, né? Então, esse ano... Ah, esse ano é o meu 89º ano de vida. Então, é muito caminho andado. Mas, peraí, peraí. Octogésio... Octogésio... Octogésio é o próximo ano de vida. Pra não falar a idade rasgada. Tá bom? Então, eu já vivi muito. E quem vive muito aprende um pouco, né? Mas ainda tem muito que aprender. Tem que ficar um pouco mais por aqui. Quando você vai falando toda essa sua história, me traz a sensação de quando eu fui lendo o seu livro hoje. Que é exatamente isso. A sensação ao ler o seu livro é de que a gente tá conversando com você pessoalmente. Como se você estivesse contando aquilo ali pro leitor... Bem coloquial, né? Me leva a mão do olho no olho. É uma leitura... É bem coloquial. É uma leitura muito gostosa. Exatamente por isso. Ela é leve. Porque a sensação que eu tive o tempo inteiro foi que você estava ao meu lado, cochichando no meu ouvido, enquanto eu lia. Falando aquelas morosas. Não, não é uma leitura, não. Porque os seus textos... Seus textos são muito reflexivos. Eles são muito... Eles têm uma simplicidade muito grande, mas ao mesmo tempo são profundos e reflexivos. Eu separei vários textos aqui... Que bacana. Tá tudo marcado aqui, ó. Tá cheio de papelazinho que eu fui marcando textos que me chamaram a atenção. Eu falei, eu quero perguntar e quero trazer isso aqui no nosso bate-papo. E aí, antes de falar disso, eu queria dizer assim. Você ganhou em 2020, você ficou em segundo lugar no concurso Castro Alves de Literatura da Academia Teixeirense de Letras, não é isso? Teixeirense de Letras, isso. Você ganhou com esse poema aqui, que eu separei aqui, que é o Transmutação. Eu queria pedir licença para ler, posso? Pode, claro, Paulo. Transmutação. Éolo sopra, impelindo o ar gelado a penetrar as frestas das janelas e debaixo das portas. Infiltra também por fendas outras, não expostas, atingindo a alma. Acenda o fogo das lembranças quentes, para a rubra chama do amor estalar. O perfume da madeira crepitante, inebriante e evole pelo ar. Sirva numa taça o vinho que seduz e aquece. Estimulem os sentidos, sua cor, aroma e sabor, a repelir a algidez e o topor trazidos pelo vento. Aos pensamentos, aos sentimentos, aos sentimentos. Esse poema triunfal traga aos ouvidos a lenda da montanha de cristal. Ah, fria e estregelante noite. Transmutei seu gelo em calor. Despedi a nostalgia, afugentei o amargor. Cálidas agora são as sensações, pronunciando o amor. Esse poema é lindo. Esse poema é muito bonito. Eu acho que não foi à toa que você ficou em segundo lugar, não. O poema é muito bonito. Ele traz, além de trazer aí as intertactualidades que estão presentes nesse texto. Faz referência aqui à lenda da montanha de cristal. Você faz referência à música. Você traz aqui o elo, que é o deus do vento. Do vento. Pode falar. Não, não. Eu só falei vento. Deus do vento. Pode continuar, Paulo. É um poema que... Ele... Eu acho até que merecia o primeiro lugar. Porque é um poema muito bonito, muito forte. Você fala do amor de uma maneira muito bonita aqui. Assim como outros poemas que você tem aqui. Como, por exemplo, que eu separei um outro aqui. Você fala do amor. Deixa eu só abrir aqui na página onde eu separei. Busco a tranquilidade, a paz, o silêncio. Caminho pisando em gravetos, folhas caídas. Os raios do sol chegam filtrados pelas ramas das árvores. Os piados dos pássaros e os estalos das minhas pisadas não rompem a textura do silêncio, que pode ser ouvido neste percurso de repouso da alma e da mente. Isso é muito bonito, Marta. Isso é muito bonito. É muito bonito, assim. Eu acho que seus textos, eles trazem muito, assim... Quando você traz o texto muito além daqueles montes verdes, né? Que é o texto que dá origem ao título do seu livro. Fala um pouquinho do que é o muito além dos montes verdes pra gente. Bom, muito além dos montes verdes é tudo que eu vivi depois que eu saí de lá, né? E aí eu acho que em tudo que eu falei da minha vida pós-montes verdes, eu acho que é o monte verde. Mas montes verdes, eu costumo falar porque a minha cidade, ela tá cercada de montes verdes. Não são montes altos. Eu, quando era menina, pra mim eram altos. Eram altíssimos. Era uma Everest. Aí, então, eu gostava muito de olhar pros montes. Eu lembro que no fundo da minha casa era alto e eles ainda falavam assim, ali é um pasto. Porque eu morava numa rua, a cidade... Tinha lá no fundo, depois do Ribeirão, subia, sabe? E tinha... Eram os pastos, então, tava sempre verde, né? Então, pra mim, de menina, a imagem de monte verde era essa. Mas em toda cidade, eu tenho fotos de lá, que eu vejo esses montes com vegetação característica da região, sabe? Então, pra mim, a minha cidade é cercada pelos montes verdes. Então, foi isso. Tem um texto aqui que você fala do pé de jabuticaba. Eu achei lindo. Goiaba. Pé de goiaba. Jabuticaba, não. Goiaba. O P-D-G. É o P-D-G. P-D-G é pé de goiaba. Pé de goiaba. Eu achei um texto muito bacana. Porque você traz essa memória da infância. Quando você revisita, você traz as memórias de infância. Por isso que eu acho que é no seu texto, né? Em todos os seus textos, tem essa questão da memória, da temporalidade presente, né? Que eu acho que... Que coisas que marcaram, né? Exatamente. Exatamente. E tem um outro texto aqui, que eu gostei muito também, que é Vida Civilizada. Em que você diz, né? A solidão dos prédios de apartamentos. Será que é somente o meu? As pessoas têm medo de se exporem. Preferem se isolar. Muito triste. Podíamos nos reunir de vez em quando para um chá. Conversar, compartilhar ideias. Bons programas e até mesmo os problemas que afetam igualmente a todos. Entretanto, parece que estão felizes assim. Acham mais civilizado e moderno. Eu estou lendo esse trechinho porque o texto como um todo, ele traz exatamente a reflexão sobre o que é essa vida moderna, né? Das pessoas que vivem nos... E não só nos prédios, né? As pessoas se isolam em suas redes sociais. É uma característica da nossa época. E eu gosto muito, sabe, Marta? De estar exatamente disso. De estar junto com as pessoas numa boa prosa. De tomar um chá. De tomar um fú. Adoro. E quando você traz esse texto, você traz essa reflexão exatamente sobre isso, né? Que é esse momento que a gente vive que as pessoas vão se isolando. E os encontros se tornam virtuais e rápidos, né? Encontros rápidos, virtuais e poucos encontros presenciais. E quando os encontros presenciais acontecem, o que eu percebo é que as pessoas ficam o tempo inteiro com o celular na mão. Não é? E você traz essa reflexão nos seus textos, né? Como que é pra você... Como que foi pra você começar a lidar com essa nova tecnologia que são os celulares, que são o computador, o celular, porque a tecnologia a gente sempre teve, né? É a nova tecnologia, né? Como que foi pra você começar a lidar com isso? Bom, eu era professora, né? Então, eu lecionei no primeiro e no segundo grau. Depois, eu passei a ser... Eu fiz o curso de pedagogia e era orientadora educacional. Então, eu tinha trabalhos pros alunos e tudo. A princípio, tudo datilografado, né? Só que aí, logo veio o computador, eu achei muito bom. Gostei. E imprimi e tal, né? E aí... Você viu aquela facilidade... ...de postos bacana, de saber... De passar coisas pra amigos, né? E tudo. Eu achei, assim, essa... Essa globalização que a internet trouxe, né? Completou, né? A internet completou o que já vinha começando, né? Sim. E eu gostei e não parei. Tanto que eu estava falando com a minha filha. Que eu tenho uma moça que foi minha... Uma pessoa que foi minha colega. E no curso que eu fiz em Matosinhos. Foi quando eu conheci meu marido. Por isso, depois eu fui pra lá, né? E essa menina, a gente ficava muito juntas. Era muita amiga e tudo. Assim como outras também. Que eu gostei de todas. Sempre foi muito bom o relacionamento. Mas a Lucinha, como ela morava aqui em Belo Horizonte, deve continuar morando. Eu fiquei louca pra encontrar a Lucinha. Perdi o contato. Ninguém... Eu falei com a minha filha. Ninguém da minha idade. Poucas pessoas. Ninguém não. Poucas pessoas que eu convivi estão na virtual. Na vida virtual. Nas redes sociais. Na internet e tal. Então, isso foi tão bom. Eu tenho encontrado tanta gente de São Pedro dos Ferros. Que eu conheci, assim, de nome, sabia e tal. Mas não tive, na época, oportunidade de relacionar. E hoje, a gente tá numa boa aqui na rede social. Então, eu achei que foi muito bom, muito positivo. E, Marta, eu quero voltar aqui no seu livro e te perguntar como que é o seu processo de escrita. Como que você escreve num papel, escreve direto no computador? Como que se dá esse processo seu pra você escrever os seus textos, a prosa, a poesia? Como que é o seu processo? Olha, Paulo. Eu andei escrevendo em caderno. Mas eu gosto mesmo... Outro dia eu li um autor, não tô me lembrando qual, falando isso. Que ele gosta de ver... Sabe? Não, no caso dele, ele não citou exatamente no computador. Pode ser também, mas ele tem que escrever. Mas eu gosto de ver aqui o texto, sabe? No computador, também. Então, mesmo quando eu escrevo alguma coisa no caderno, que ultimamente tá mais raro, eu jogo depressa pra poder ver como é que tá. Parece que, não sei, ali eu tenho mais facilidade, porque, nossa senhora, eu mexo em tudo. Não fica nada do mesmo jeito. Acho que todo mundo, né? É um mexe, mexe, que eu nunca vi. Tira, põe... Acho que todo mundo que escreve faz isso. Você faz? Também. Não é? Então, eu até cito sempre o Ernest Hemingway. Falou que... Como é que é? Adeus às armas, é? Ele falou que reescreveu 30 vezes o último parágrafo de Adeus às armas, até ele se dar por satisfeito. Então, eu acho assim, é todo mundo. Parece que é isso mesmo. É por aí, né? Tem uma coisa. Você tem algum texto aqui que você escreveu de prosa? Que pra você, assim, você tem um texto assim, que pra você tem um valor sentimental maior? Sempre tem um que a gente tem um valor sentimental maior. Tem algum do livro, de prosa, que você fala assim, não, esse texto pra mim é o mais especial de todos? Então, os do Pé de Goiaba, eu amo. Porque, na verdade, esse aí, eu tô visitando o Pé de Goiaba. Mas no primeiro livro, o texto chama só Meu PDG, né? Não é a visita. Depois eu pus a visita pra não ficar o mesmo texto, mas o que eu gosto mesmo é dessa... da vida do Pé de Goiaba, a minha vida no Pé de Goiaba. Que foi uma... Eu passei muito tempo em cima dele. Então, esse é um dos meus preferidos. E tem um que eu acho que não está nesse livro, se não me engano. Que é um dos primeiros textos que eu escrevi, que foi sobre a rua que eu fui criada. Uma rua chamada Lembrança. Não tá nesse livro, não. Não, não tá, não. Ele tá em muitas coletâneas que eu participei. Ele tá. E eu... Esses dois são os que eu mais gosto. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você tem um texto aqui. Eu vou te perguntar exatamente o nome do seu texto. Você vive em estado de poesia? Ah... Muito raro. A vida, a gente vive em estado de poesia. A gente vive e não vive. Porque, no fundo, quem gosta de poesia, qualquer brecha, qualquer coisa, acende. Acende a luzinha. Então, a gente pode dizer que não do jeito que eu gostaria, como eu falei aí. Não tanto como a gente gostaria de viver. Eu achei esse texto muito bonito, né? Ah, que maravilha seria viver em estado de poesia. Cantar só por querer. Isso, bastando para o canto acontecer. Onde houver pedras, flores, enxergar. A cada amanhecer, brindar o novo dia. Cenários de beleza e luz capturar. Colentes de uma câmara de magia. Isso é muito bonito, né? Porque viver em estado de poesia é o que a gente está precisando. Eu acho que é o que todo mundo precisa. Com certeza. De ver um pouco esse estado de poesia, né? Com certeza. Eu me lembrei também da música que o Chico César tem, que é para viver em estado de poesia. A Bethânia canta de uma forma magistral. Tem uma música chamada Para Viver em Estado de Poesia. Eu não lembro a música toda, mas ele fala isso. Para Viver em Estado de Poesia. É de quem a música? É do Chico César e a Bethânia canta. A Bethânia canta, assim, de uma forma magnífica, magnífica. E o seu poema, que é o estado de poesia, é como diz o Fernando, é de muita sensibilidade. Então, por isso que eu acredito que você viva em estado de poesia. Porque para escrever, como você escreve, com tanta simplicidade, com tanta profundidade, com tantos textos que são reflexivos, provocativos, eu acho que é necessário estar em estado de poesia. Ver a vida com olhar poético. E a sua fala, ela traz isso, Marta. O tempo inteiro que a gente está conversando, que você traz esse olhar de poesia, que é o olhar da lembrança, o olhar da memória, esse olhar de relembrar a infância de uma maneira especial. Você traz isso nos seus textos o tempo inteiro. Quando você fala do amor, você fala do amor, ao mesmo tempo do amor presente, você fala do amor que é o amor passado. Tem um texto aqui que é belíssimo, que é quando você diz que uma pessoa te procura e fala do amor que ela teve pelo seu irmão. E isso é muito bonito. Muito bonito, né? Fala um pouquinho desse texto para a gente. Então, Paulo, esse texto foi uma coisa muito real, né? E eu fiquei muito tocada, porque, puxa vida, tenho muitos anos, eu nem tinha ideia que essa pessoa existisse, existia. Então, ela me procurou, parece que as coisas encaminharam, né? Ela tinha sido colega da Marilene Gozela, que é a minha conterrânea e amiga, e com o Freire lá no MIG, né? A Marilene foi colega dela no colégio e ela encontrou com a Marilene conversando. Marilene passou o meu livro esse da genealogia da família para ela, porque ela contou para a Marilene e ela depois me procurou, sabe? Me telefonou e me contou. Eu já fiquei tocada. Quando passou um tempo, aqui na drogaria, era o uso aqui perto de casa, ela me aparece na minha frente e já chegou, assim, me falando, você é a Marta? Eu amo, puxa vida, né? Então, muito bacana. Eu acho que essa pessoa realmente guardou muito o passado também, né? Ela já é uma pessoa, ela tem casado, família e tudo, claro, isso é uma recordação boa do passado, né? Então, é muito tranquilo e natural. Eu também achei isso muito bonito. E tem, eu assim, a história, a forma como você conta, como você narra, é muito bonito, porque você, é exatamente isso, eu acho que você a recebe exatamente com esse estado de poesia. Você tem a escuta do coração, a escuta de quem tem um olhar poético, para uma pessoa que te procura para falar de um amor do passado, né? E olha o tempo presente aí também, que é o tempo passado, falando de um amor do passado, né? Que está permeando o tempo inteiro sua escrita, o tempo permeia a memória, né? Essa escrita memorialista que você tem, né? Que é muito bonita. E além disso, você também brinca muito com alguns autores. Você tem um aqui que você fala aqui, né? Para o Diano Ferreira Goulart, que é o dois e dois, são quatro, né? E tem um outro, que eu não sei se eu estou equivocado. Mas eu acho que você... Quando você escreve esse poema aqui, o título dele me lembra a Cecília Meirelles. Você escreve Sou isso, sou aquilo. Eu me lembrei, né? De isso e aquilo. Na verdade, eu não citei porque eu não me escrevi tão igual. Sim, sim, sim. Mas o tema realmente é Cecília Meirelles, é. Tem essa intertextualidade no seu texto, né? Que você diz assim... Ela escreveu maravilhosamente sobre esse tema. Sou isso, sou aquilo. Sou romântica sentimental. Sou fria realista abissal. Sou indecifrável como a espinja. Sou límpida com um cristal. Sou teimosa, remitente. Sou cordada, complacente. Quero o bem de toda gente. Irrito-me facilmente. Promovo a paz e o perdão. Se há guerra, digo não. Eu acho que é... Eu acho isso muito bonito. Porque você brinca com essa intertextualidade, com a Cecília Meirelles. Não se ame, principalmente, né? Mas traz essa referência para quem conhece o texto. Vai falar assim, não, mas espera aí. Esse poema aqui, ela está brincando um pouco com isso e aquilo. E aqui no 2 e 2, 4, você já escreve. Parodiano Ferreira Goulart. Que é o poema do Ferreira Goulart. Eu não sei se tem outro que eu parodiei. Se não me engano. Você não está lembrado, não? Parece que eu tinha outro, mas não tenho certeza, não. Então, deixa para lá. Depois, outra hora, nós falamos disso. Olha, eu... De que tem aqui que é parodiano, que você fala diretamente, é o 2 e 2, 4. 2 e 2, 4, isso. E tem... A última parte do texto são... As Aldravias. As Aldravias. E fala um pouquinho sobre as Aldravias. O que que são, né? Como que funciona a escrita das Aldravias para quem está assistindo a gente. Certo. Bom, Aldravia, eu... Até parece que eu não me... Me dei muito certo com a Aldravia, não. Eu tenho um pouco de dificuldade desse coisa aí, do esquema, e de seguir as regras exatamente como são. Eu não estou com elas todas aqui. Não, mas em primeiro... A base da Aldravia é que são cinco... Cinco... Palavras, né? São cinco? É. Cinco palavras. E... Essas cinco palavras, você tem que dizer o que você quer. Todas iniciadas com letra minúscula. E... Só uma... São seis. Seis palavras. Seis palavras. É seis, é. Eu me equivoquei aqui. Então, é... Eu não tive muita facilidade para fazer esse jogo, não. Ainda quero voltar a tentar muito. Ela começou lá em Mariana, né? A Andréia do Nadon e mais um grupo, né? E de poetas foi que criaram essa primeira forma de poesia totalmente brasileira, né? Já tem sido difundida em vários lugares, fora do Brasil e no Brasil todo. Então, tem poetas que fazem muito bem. Lá em Mariana, principalmente, eles são ótimos. Tem duas aqui que eu queria pedir licença para ler. Pequena cidade sonhos, lembranças guardadas, coração. Casa, vazia, saudade, batendo, querendo, entrar. Eu acho muito... Acho que tem... São palavras que dizem muito, né? E trazem essa questão da memória também, né? Sim. Eu gosto muito... Acho que talvez até por isso que eu tenho gostado muito do seu livro. Porque eu sou contador de histórias. Eu trabalho com literatura. E eu gosto muito de histórias que resgatam a memória. O seu livro resgata memórias. A sua escrita resgata memórias. E eu acho que a gente está perdendo muito isso hoje. Principalmente os jovens, que não têm muita paciência de escutar as pessoas que já são mais experientes. Pessoas que já estão mais velhas. Os anciãos, as anciãs, né? Eu acho que os jovens que não dão essa oportunidade de escutar os mais velhos, perdem muito da memória. Eu gosto muito, por exemplo, quando eu vou à casa dos meus pais, que eu vou almoçar lá. A minha avó, mãe do meu pai, ela dizia que a melhor sobremesa depois do almoço era um bom bate-papo. E na casa da minha mãe, toda vez que eu vou lá almoçar, eu sento com minha mãe e com meu pai e eu fico horas ouvindo o que eles têm para contar. Fico horas, porque isso diz de mim quem eu sou, de onde eu vim. Eles falam das memórias deles e estão falando de mim também. Então, quando você traz as suas memórias, você está dando a oportunidade das pessoas que te conhecem, das pessoas da sua família, das pessoas que são dos lugares dos quais você está contando, de resgatar as memórias desses lugares e não deixar morrer. Então, isso eu acho que é muito bonito. Isso é muito importante. Não é? Eu vi a importância disso, Paulo. Quando eu fiz esse livro, o primeiro que eu te falei, que eu tive que fazer pesquisa, foram dois anos e eu não terminei a pesquisa adequadamente, porque eu não tive condições de terminar. Mas ainda ficou faltando muita coisa. Mas o que eu fiquei conhecendo e tudo, dos costumes e da época e do que a gente foi aprendendo comparando as vivências dos antepassados todos, a gente tinha coisa que você deduzia, como que funcionava, pelo jeito de ver na história como seguia e como eles agiam. Então, eu achei isso muito importante e achei, assim, é uma pena que em toda família devia ter alguém para fazer uma coisa dessa. Porque outro dia eu li, alguém citou uma frase, eu não sei quem foi, falando assim, quando os pais da gente morrem, morrem um pouco, morrem da nossa história. Porque tanta coisa que você fala assim, poxa vida, eu perguntaria minha mãe, né? Perguntaria meu pai. Mesmo no caso desse livro, eu já não tinha mais meu pai nem minha mãe. Então, quanta coisa poderia ter complementado do que eu consegui pegar, né? Se eles tivessem vírus, né? Então, é bom que a gente tenha alguém que cuide de anotar, pelo menos, as coisas. Não precisa escrever um livro. Mas tem umas anotações sobre a família, eu acho de muita importância. Sim, sim. E eu costumo falar também que nos... Pode falar, pode falar. Não é que eu costumo falar que nos meus textos tem sempre um pouco de conteúdo, assim, de história daquela época, de coisa que aconteceu e de como se vivia e como se agia em determinada situação. Pelo texto, isso fica registrado. Sim. Então, é um pouco memorialista, realmente. Exatamente. Tem muito de memorialista. Quando você vai falando isso aí, Marta, o Antônio, que é meu menino que tá aqui, ele gosta muito de escutar história, né? Ele pede pra contar história o tempo inteiro. E ele adora pegar as fotos dele e contar a história de quando ele nasceu. Ele pega as fotos que ele viveu e pede pra eu contar as minhas histórias. Ele vai na casa da minha mãe, minha mãe revela foto, assim... Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, tem 30, 40, 50 fotos lá que ela revelou, que eu mandei pra ela, revela. Fala só, isso aqui é pra você pôr no álbum do Antônio, isso aqui é no álbum do João, isso aqui é pro seu... Ah, Antônio. Isso aqui é memória. Fotografia é memória, né? Sim. Ano passado, ela me deu um caderninho que foi do meu avô. Meu avô anotava nesse caderninho a data de nascimento de cada um dos filhos, como que foi, as contas que ele tinha. Olha, esse caderninho deve ter, no mínimo, 100 anos. Vai ser precioso. Aí ela me deu, falou assim, olha, ninguém quis. Sua tia queria jogar fora. Eu falei, não, vou dar pro Paulo. Eu sei que ele gosta dessas coisas. Aí eu pedi aos meus parentes, aos meus primos, minhas primas, meus tios, pra começar a me mandar histórias que eles tinham com meu avô e com minha avó. Ninguém me mandou. Só minha mãe e minha mãe que me contam. Aí eu vou escrevendo e vou anotando, porque futuramente eu vou poder contar as histórias que meu avô viveu, que minha mãe viveu, pra entender quem sou eu. É muito importante. Muito importante. E se você falar que ninguém te mandou, quando eu tava pesquisando pra esse livro também, muitas pessoas que eu pedi ajuda, não me mandaram. Sabe? Não, não. Tudo. E normalmente, ou a pessoa acha que é uma bobagem, não sei. Não tem interesse, né? É, eu acho que é muito em função, eu não sei, talvez eu pense que é muito em função do que a gente vive hoje. Porque esse livro é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. Muito rápido, muito só do momento, né? Só da... É, exatamente. Exatamente. Eu até queria aproveitar, falando disso, perguntar pra você o seguinte. Você tem um texto aqui que você fala dos livros, né? Das suas leituras, né? Que você sempre leu o que você gostava. Você leu Agatha Christie. Você leu Ernest Hemingway. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quais são... Você gosta muito de poesia. Você fala aqui da poesia. Você gosta muito de poesia. Quais são, assim, os autores que, pra você, foram marcantes na sua vida, né? Que você leu livros, autores que foram marcantes na sua vida. Ô, Paulo, essa pergunta sempre me deixa, assim, meio... Sem saber o que eu respondo, sabe? Eu não tenho um, assim, que marcou muito. Como eu te falei, na minha fase de adolescente, foi a que eu mais... Quando eu mais li, mais li, né? Eu não... Eu não tinha... Eu vivia numa época muito... Você imagina quantos anos atrás. Numa cidade sem recurso, muito pequena. Então, eu vivia num lugar que não tinha uma biblioteca. Livros eram mais... Muito raros. Sabe, eu tive muito incentivo da minha mãe, que sempre colocou na cabeça da gente que ler era de máxima importância. Sim. E a gente precisava da leitura pra desenvolver, pra adquirir conhecimento, cultura e viver melhor. Então, esse incentivo da minha mãe foi muito grande. Mas a gente não tinha muita facilidade de livros. Era bem raro. Então, o que que acontecia? Acontecia que a gente começou a ler o que caía... Como se diz, caiu na rede a texto. Eu li muito gibi, Paulo. Meu irmão era rapazinho, eu era menino, mas desde que eu aprendi a ler, eu queria ler, lia bastante. Gostava de ler. Então, eu li muito gibi, minha mãe achava que o gibi, minha mãe achava que o gibi não era bom, que não era uma boa leitura. Aí a gente ficava lendo meio que contra a vontade dela e tal, mas eu li gibi, lia que a revista Seleções, conhece? Conhece a revista Seleções? Sim, sim. Naquela época ela era ainda melhor do que agora. E era o socorro que a gente tinha, porque não tinha leitura. Imagina, não tinha internet, não tinha leitura. Era cinema e ler o que aparecesse, né? Desse sorte. E por aí foi. E depois, Paulo, eu comecei a ler coisas, tipo assim, eu tive uma fase que eu comecei a ler Daniela Steele, eu tive que fazer esforço para parar. Porque eu falei, não, eu não posso ficar lendo isso. Eu, nossa, eu era viciada. Daniela Steele, Sidney Sheldon, coisa. Então, eu fico sem jeito de falar, porque as leituras só dos nossos autores, eu não li só eles. Li, sim. Li vários. No começo, começaram a aparecer livros de... Como é que chama aqui de iracima, gente? Olha o livro. Zé de Alencarra. Nossa, eu tenho a história de Zé de Alencarra com o Gonçalves Dito. Bom, eu li, então, os livros de Zé de Alencarra, na época que caíram na minha mão. E eu li um pouco Machado de Assis, mas eu nunca fui muito chegada. Eu gostava mais desses best-sellers. E aí, quando eu comecei a ter influência dos meus filhos, que também quase todo mundo lia mais literatura estrangeira do que brasileira. Então, eu acabava que era aquele negócio de pegar o livro, entendeu? Eu fui para a casa do meu filho, e lá na casa do meu filho, ele, inclusive, lê em inglês. Mas ele tinha alguns em português. Eu fiquei conhecendo Michael Crichton, Jean Le Carré, fui lá na casa dele. E fiquei encantada. O livro de Jean Le Carré, o nosso jogo, eu amei e adorei. E do Michael Crichton, eu gostei muito da armadilha aérea. Então, eu comecei, sabe, catar outros livros deles para ler. E por aí, eu fui. Eu não tinha aquela sequência porque, igual eu te falei, porque se eu tivesse feito curso de ler, eu ia ficar mais presa, né? E aí, eu fiquei assim, porque eu pegava, né? E aí, por aí, então, foi muito variado, bem eclético a minha leitura. Bastante. Mas desse jeito que é o melhor de todos, é ler o que a gente gosta, né? Eu te perguntei exatamente por isso, porque no seu texto que você fala dos livros, você fala exatamente disso, né? Eu lia o que eu gostava. Eu não lia por obrigação, eu lia porque eu gostava de ler. E isso é que é importante, né? A gente ler, por exemplo, eu tomei gosto pela leitura, de fato, aos 15 anos, por causa do meu irmão. Eu lia os livros de escola, que era obrigado, claro, mas eu tomei gosto mesmo, porque meu irmão, eu dividi o quarto com ele, mas ele mais velho que eu, ele tinha uns livros, ele não me emprestava. E aí, quando ele saía para trabalhar de noite, ele trabalhava de sede da noite às sede da manhã, eu pegava escondido. E o primeiro livro que eu peguei escondido dele para ler foi o Voo da Águia, do Kent Fuller. Depois eu peguei Kafka, Metamorfose. Eu tinha 15 anos, e aí eu comecei a gostar de ler. Fiquei sócio de locadora de livro. Foi os primeiros que você leu dele e você gostou, né? Como é que é? Os primeiros que você leu dele e você gostou, então você viu que alavante. Sim, e aí eu comecei... Aí é que me permitiu mesmo o prazer. Aham, é isso. Porque, então, eu li um comentário sobre isso. Eu também não estou sabendo o autor mais. Falando justamente isso, que esse negócio da escola, falar que tem que ler aqueles livros, isso dá um efeito ao contrário. Às vezes, a pessoa não agrada daquele, então toma cisma com o autor. Aí não quer saber do autor porque não gostou daquele. Então, é bom que tenha variedade para poder escolher. E talvez aí consiga um melhor resultado, porque nós estamos bem pobres de leitores, né? Nós temos muito, muita carência. A gente tem, eu concordo, a gente tem, assim, além da carência, ainda, porque eu estava falando que você morava em cidade que não tinha biblioteca. Ainda hoje, ainda hoje, no século XXI, existem milhares de cidades que não têm biblioteca, não têm livraria. Então, assim, pessoas que, para comprar um livro, precisam, às vezes, ir para uma cidade maior, que é bem distante, comprar aquele monte para levar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Formiga, que não é uma cidade pequena, não tem livraria. Não tem livraria. Então, outras cidades... Mas livraria, realmente, eu acho que tem muita cidade que não tem. Mas biblioteca, parece que sim, Paulo. Pelo menos, assim, acho que toda prefeitura tem sempre uma biblioteca. Então, tem, mas é aquela história. As livraria, realmente, nem funciona. Porque não tem bibliotecário. Não abre. Os livros ficam mais novinhos, porque não pode pegar, porque a questão estraga. É muito complicado, não é? Aí é complicado, é. Complicado. E agora está ficando mais difícil formar leitores, a partir das crianças. Porque em casa, todo mundo na telinha, né? É celular, é tablet, não sei o quê. Então, fica muito difícil. A gente agarrava no livro. Eu lembro dos meus meninos, gente. Eles pegavam o livro e, às vezes, enquanto não acabava de ler, tinha que ficar brigando, porque no outro dia tinha aula, tem que parar para poder ir dormir, né? É, assim, todo mundo gosta. Uma coisa que eu agora estava reparando também. Nós estávamos organizando os livros, organizando os livros aqui, e eu estava comentando com a minha filha. A gente vai nas casas, a maioria, mesmo na família, eu não vejo livro. Aqui em casa, toda a vida foi lotado. Não tem lugar de pôr. Eu não vejo uma estante lotada de livro. Eu não vejo. Parece que livro é um tropeço ali. Então, isso vai fazer bagunça aqui na casa, tem que esconder isso em um lugar e não sei o quê. Então, é mais ou menos isso. A gente não vê quase ninguém. Eu concordo. Eu concordo que assim. O Antônio, o João, meu outro filho, eles têm muita sorte. Por exemplo, eu tenho aqui 500 livros infantis e tenho uma biblioteca de livradores com 1.300 livros. Então, assim, eu ganho muito livro, eu leio muito, eu trabalho em livraria. Eu falo que meus filhos têm muita sorte. Eles são privilegiados por ter contato com a literatura desde cedo. Porque o que você falou... Isso é importante. É exatamente isso, né? Hoje, você vai nas casas, a maioria das casas não tem livros. Não tem. É como se fosse uma coisa... Ah, deixa eu tirar isso daqui, porque ele está ocupando espaço. É poeira. É, faz bagunça. Isso mesmo. A gente está chegando no final, mas antes eu queria ler dois textos seus e depois queria passar a palavra para você. Nossa, já está acabando, né? Vim passar o tempo. Não, estou... Ela já está... Já tem... Já tem quase uma hora que a gente está aqui. Olha para você ver. Passa rápido. Eu queria ler dois textos. Um é o Palavras Transformadas, o outro é o Humanas Versos Exatas. Palavras Transformadas. As palavras displicentemente dançam à minha frente. Nelas, há sons e aromas. Ora uma sinfonia, um noturno, um samba, uma valsa, uma balada, uma salsa. Cheiro de cravo e geranos, bugari. Trazem lembranças e paisagens, ora lá, ora aqui. Umas, ensolaradas, outras, invernais. Afirmam que o sorriso é decreto e o amor é lei. Após escritas, se transformam em perfume, música e iluminação. Humanas Versos Exatas Vida Quero saber seus segredos. Revela-me sua incógnita. Como entender seus teoremas. Exatas ou humanas? Humanas ou exatas? Humanamente falando, tudo está tão desumano. E dois mais dois, quase não são mais quatro. Sou exatamente humana. Perdida entre conceitos, conjuntos, raízes, retas, paralelas e bissetrizes. O que mais temos? São senos e cossenos. A humanidade nos atemos. São dois poemas que eu queria ler para finalizar minha fala. Eu acho que dizem muito do que a gente falou aqui. Eu quero te agradecer imensamente pela sua generosidade, pela sua sensibilidade, por esse livro tão bonito, que me tocou tanto, me tocou profundamente a leitura dele. Agradeço a você pela gentileza em participar aqui dessa live. E agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco até esse momento. E passar a palavra para você, Marta, para você agradecer. A palavra é sua, para você finalizar e agradecer, dizer o que você quiser dizer para a gente aí, em seu estado constante de poesia. Então, Paulo, eu tenho muito o que agradecer, agradecer a Páginas Editoras, a Leida, né? A Leida Reis, espero que ela esteja, com certeza, assistindo, né? E foi muito bom esse encontro com a Páginas. E o livro ficou realmente muito bacana, ficou muito bom. Parabéns para a Cláudia, né? A Cláudia Rezende, que me deu tanta assistência, né? E tudo, teve tanta paciência comigo, muito chata. E também aos amigos que estão assistindo, né? Amigos, parentes. Então, eu fiquei muito feliz e, como eu te falei, eu não vi nem o tempo passar. Por mim, a gente conversaria até amanhã, né? Pena que não dá para estar falando muito com os leitores, né? Eu falo mais com eles no... Eu tenho um grupo de poesias que chama Poetestos e Pretextos, que a turma me segue lá, de poesia, sabe? Então, lá eu falo muito com eles, meus leitores. Então, eu agradeço, fiquei muito feliz. E estou às ordens quando vocês quiserem fazer outra, tá bom? Obrigado, obrigado mesmo. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pelo seu atenção. E que bom, muito feliz de você ter gostado de alguma coisa do livro. Gostei do livro todo, não foi de alguma coisa, não. Eu gostei, foi de tudo. Foi demais, Paulo. Que ótimo. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Foi uma prosa muito gostosa. Passou rápido. Eu também ficaria aqui mais três horas aqui conversando. E quero dizer para as pessoas que quem não adquiriu ainda, tem no site da Páginas Editora. E podem também adquirir lá na Livraria Páginas. Pelo 31971748773, ou pode nos fazer uma visita. Estou lá de segunda a sexta, de 9 às 18, e sábado de 9 às 13, na rua Padre Eustáquio, 2475, Loja 6. Um beijo grande para todo mundo. Posso acrescentar? Pode, claro. Então, é porque eu também tenho distribuído aqui também, sabe? Então, quem interessar também pode entrar em contato comigo, né? Porque a gente vai, quem tiver mais facilidade cá, vou lá, né? Vamos dividir. Com certeza. Com certeza.